Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora é mais um vídeo pra vocês, rapaziada! Hoje um vídeo top! Cara, meu pai tá jogando Clash of Clans, mano! Olha que loucura, que bagulho doido, mano! Cê é louco, moleque! Rapaziada, eu tô aqui no clã do meu irmão, Felipoi Filmes, é o Felipoi! Eu tô com minha CV 8 e minha CV 9 ali, ó! A vila do meu pai é aquela vila ali, ó! Osvaldo! O meu irmão é o Felipoi! Então se você tá procurando um clã aí pra iniciantes, cola aqui no clã com a gente, rapaziada! Então é isso daí! E hoje eu vim trazer pra vocês o ataque do meu pai na guerra, mano! Você vê ali, é um CV ainda iniciante, ele tá começando no Clash of Clans, começando a descobrir a doideira, já tá viciado, moleque! Cê é louco, o negócio tá doido com ele! E ele foi lá e atacou na guerra! E eu falei, mano, eu vou botar seu vídeo no canal! Ele falou, não, não faz isso, não faz isso, que eu vergonha e pá! Mano, já de imediato, faz o seguinte, já comenta agora, para tudo, já comenta agora aqui mesmo! Hashtag Osvaldinho! Que aí eu vou fazer ele aparecer aqui no canal, porque ele ficou com vergonha! Mas, com as hashtags de vocês, eu vou falar, ó pai, o pessoal tá pedindo! E aí eu quero ver ele falar não! Porque eu vou falar, galera tá pedindo, tem que ir no bagulho! Aí, rapaziada, você viu que ele já destruiu lá no meio, no vídeo aqui, ó, a primeira defesa aérea, puxou o dragão lá pro canto, e aí tá destruindo o dragão! Então já tá sem uma defesa aérea, tem só duas ali, ó! Já deixou as paralelas, né? Pra poder entrar de uma vez só na contrária do... da direção do dispersor, né? Do secador de cabelo, pra poder pegar ele de costas, não sofrer com os dragões nele, né? Você vê ali, ó, ele tá de costas pra entrada, por onde ele vem, né? Ele vai vir aqui com os dragões, dragões nível 1, mano! E aí, você vai ver ali, ó, ele colocou os dragões, e aí na sequência ele vai colocar um gigante, e mete os corredores por trás, pra não sofrer danos! Tá ligeiro, né, rapaziada? O maluco tá ligeiro, né, mano? É meu pai, né, moleque? E aí, ele foi lá e conseguiu com os corredores pegar uma defesa aérea, uma defesa aérea ali, ó, e a outra vai ser pega pelos dragões, muito top estratégia, hein? O velhinho tá mandando bem, moleque! Então é isso daí! Pessoal, não esquece de comentar aqui embaixo, mano, eu quero só ver, moleque! Então, ele foi ali avançando com os corredores... Os corredores... Com os dragões! Nível 1, por cima ali, ó, tem um lá no meio, Será que vai derrubar o CV, moleque? Já vai vir a segunda estrela? A primeira já foi, né, porque já pegou ali 50%, vai derrubar a segunda ali com o CV, e aí, rapaziada, é só alegria! O que pode dar trabalho pra ele, nesse momento, é aquelas arqueiras, né, que podem dar bastante dano, com o tempo, né, ela vai dando bastante dano e vai derrubando, vai minando os dragões, mas tem muito na tela, e aí eu falei pra ele, cara, se a gente conseguir chegar naquelas arqueiras, é só o tempo que pode atrapalhar, e aí você vai ver que vai ser bem complicadinho no final, mas deu tudo certo, PT do meu pai na guerra, moleque! Os Valdinho mandou muito, mano! Então é isso aí, não me venham com papagaiadas, já deixa aquele like aqui pro meu pai, e se inscreve no canal se você tá vindo pela primeira vez ver o vídeo, muito obrigado e seja muito bem-vindo, hein, mano! Então vamos lá, vamos ver o final do ataque, ó, nesse momento eu falei, cara, o que pode atrapalhar o seu ataque é o tempo, então reza, moleque! Reza, mano! Reza! E aí ele foi rezando lá e deu certo, né, mano? 18 segundos pra acabar, vai acabar o ataque aí do meu pai, meu pai mandando bem, o Osvaldinho, mano, Osvaldinho mandando muito bem no Clash of Clans, então é isso aí, rapaziada, não esquece, mano, já deixa aqui embaixo a hashtag Osvaldinho pra ele aparecer no canal, beleza? Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse ataque do meu pai, é nóis, tá no sangue, né, moleque? Clash of Clans tá no sangue! Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, é nóis, fui! Fui!